De um lado, trevas. Do outro lado, a luz. De um lado, multidões. Do outro lado, ninguém. E a condenação é esta, porque os homens amaram mais as obras das trevas do que o da luz. Dois rios. Rios de Janeiro e Rio Grande do Sul. Um sendo castigado e outro sendo amaldiçoado. Eu quero apresentar aqui a análise do show da Madonna. Olá, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma análise profunda do show da Madonna. Madonna é uma cantora pop, considerada a rainha do pop, junto com o Michael Jackson. Ela está em turnê e ela fez recentemente um show no Brasil. Ao mesmo tempo que houve uma grande catástrofe no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisando de ajuda e o Rio de Janeiro gastando 20 milhões de reais para financiar um show satânico, um show macabro, financiando o satanismo, financiando rituais satânicos. Porque foi isso que aconteceu no show da Madonna. Enquanto o governo financeia shows satânicos, o governo proíbe pregações em presídios, proíbe pregações dentro das penitenciárias. Enquanto o governo investe nos shows satânicos da Madonna, o Rio Grande do Sul precisa de muita ajuda, de muito apoio. Enquanto o Rio Grande do Sul é castigado, o Rio de Janeiro é amaldiçoado. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui a análise da Madonna. Eu quero dizer que foi tudo bem preparado, tudo bem orquestrado, tudo perfeito para Satanás. Enquanto os filhos da luz querem fazer de qualquer jeito, querem louvar de qualquer jeito. Nem se prepara para louvar, nem se prepara para pregar, nem se prepara para evangelizar. Quer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Enquanto a gente vê os filhos das trevas fazendo as coisas com perfeição para Satanás. Eu tive que assistir esse show da Madonna para pegar as mensagens neurolinguísticas e subliminares deste show. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês no dia de hoje. Agora antes de apresentar alguns takes do show da Madonna e falar um pouco a respeito do assunto. Vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscrevam-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Bem meus amados irmãos, está pronto? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo também para alcançar mais pessoas. Bem pessoal, vamos lá. Eu quero mostrar aqui alguns takes, vai passar de 5 em 5 segundos, alguns takes do vídeo, já está aparecendo aí para você, do show da Madonna. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro por causa de direitos autorais. Eu quero mostrar aqui alguns takes. Olha aí, essa roda. A roda que vocês estão vendo aí é uma roda infinita, representa um infinito, ela não tem fim, ok? Ela não tem fim. E você vê aí vários sacerdotes e sacerdotisas com roupas pretas, representando o satanismo. Parece os mesmos sacerdotes da inauguração do túnel de São Contado, né? Tinha esses mesmos sacerdotes aí fazendo satanismo. Olha aí, isso aí é algo espiritual mesmo, algo espiritual profundo. E nessa roda que pode representar o inferno, o infinito, Você vê a cruz, várias cruzes dentro desta roda. Não é porque tem uma cruz que isso significa ser cristão, né? Os satanistas também usam cruzes, certo? E aqui nessa parte que você está vendo, vocês estão vendo essas pessoas de cabeça para baixo. Vocês estão vendo a cruz atrás delas e elas de cabeça para baixo, representando claramente o anticristo, tá ok? Representando o anticristo. A razão dos satanistas e ocultistas usar a cruz é para blasfemar dela. É para blasfemar, é para zombar dela. Essa é a realidade. Então vocês estão vendo aí, eles de cabeça para baixo, representando anticruz, anticristo. Tudo que é de cabeça para baixo é satanismo, tá? Nessa parte você está vendo a Madonna abraçando, né? Um rapaz aí com um cabelão. Esse rapaz está representando Jesus, pessoal, exatamente. Vocês podem ver que nessa cena todos estão mascarados, menos este rapaz, que está representando Jesus. Porque você está vendo a cruz aí. É uma mensagem subliminar nisso aí, tá? Esse rapaz aí representando Jesus. Olha aí o que Jesus faz com ela. Gestos obscenos, ok? Essa parte desse vídeo me intrigou muito. É um satanismo de alta cúpula. Um satanismo, pessoal. De alto grau. Atenção, pessoal. Estou aqui com o meu amigo Tom Dimas. E queremos passar um recado para você. Presta atenção. É isso aí, pessoal. A paz a todos. Eu sou o Tom Dimas Toys. E é o seguinte. Se hoje você precisa de uma renda extra, eu vou te ajudar, tá? Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado. Porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de R$320,00 a R$600,00 trabalhando em casa. Saulo, a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet. Ter de 30 a 40 minutos livres do dia. Então, esse tempo livre que você tem aí, ó. Na internet, você pode estar ganhando dinheiro. E assim, é um trabalho 100% honesto. É um trabalho 100% seguro que você pode fazer da sua casa. Inclusive, Saulo, teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp. E ela já conseguiu fazer R$1.400,00. Ela pegou esse dinheiro, foi no supermercado e fez uma compra para o celular. Não somente ela, mas tem outras pessoas também. Pessoas que vieram aqui do seu canal. Olha aí, pessoal. Você não pode perder essa oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Então, veja. Eu, como homem de Deus, não posso oferecer qualquer coisa. Certo? Então, Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo, certo? Então, o que a gente deve fazer, Tom Dimas? Clicar no primeiro link do comentário desse vídeo. Me chamar no meu WhatsApp. Para, pelo menos, você querer entender como funciona. Agora, ficar passando necessidade financeira. À toa, ninguém merece, né? Eu vou te ajudar, mas para isso, você tem que me chamar lá no meu WhatsApp. E vou te dar um mini curso gratuito de quatro aulas, tá? Vai ser só vitória. Obrigado, Saulo. É só vitória, meu irmão. Que Deus abençoe, meu irmão. É isso aí. E vamos para o vídeo, pessoal. O que essa mulher praticou aqui no Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Ela praticamente, nesses takes que eu mostrei a você, fez referência ao anticristo. Fez referência ao anticristo. E ainda mais zumbou, blasfemou de Jesus, né? Você vê ali esse homem pegando ela de forma sensual, né? Agora, vamos dar continuidade. Eu quero mostrar mais takes. Nessas outras cenas aqui, você vê as pessoas tudo endemoniadas, né? No chão, com a cor vermelha, né? Estão tudo endemoniadas, se batendo aí. Certo? Para quem está leigo e para quem está dormindo no assunto, acham que isto é arte. Não, a Madonna é artista. Tudo que ela está fazendo é arte. Mas, vocês não entendem que Satanás usa arte. Satanás está nas artes. O mal está nas artes. Satanás se transfigura nas artes. As pessoas colocam a máscara pensando que é arte, que é bonito. Não. A pessoa coloca a máscara, Satanás se revela naquela máscara. As pessoas são cavalos de Satanás. Esta é a realidade. Vocês estão vendo aí alguns takes desse vídeo, tá? Bem macabro mesmo as pessoas endemoniadas aí. Eu também quero mostrar outros takes. Na minha opinião, foram os piores que eu vi, né? Os piores cenas terríveis, né? Essa cena você está vendo aí ela fazendo alguns sinais maçônicos da nova era. Fazendo referência à deusa Shiva, né? E tem essa parte aí, pessoal. Eu vou estar cortando para você ver, né? Terrível. Terrível. Deixa a tua opinião. O que é que você acha aí? Fazendo referência à Sodoma e à Gomorra. Ou seja, a Madonna, ela desbancou a GK, né? A farofa da GK. GK prometeu fazer aquela festa pior do que a Sodoma e Gomorra. Então, a Madonna aí desbancou a GK, tá? Olha aí que absurdo. Agora, o mais macabro, pessoal, deste vídeo é o seguinte, ó. Enquanto ela termina de fazer esse gesto terrível aí com a mão, elas duas vão dormir. Preste bem que são duas mulheres, né? Homem com homem, mulher com mulher. Fazendo referência ao mundo que temos hoje. O mundo Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher. Se se levantaram agora, porque já estamos no final dos dias. A qualquer dia, a qualquer hora, os dois anjos vão vir visitar o mundo. E o mundo vai acabar com fogo. Assim como Sodoma e Gomorra se acabaram no fogo. Ló vai escapar. A igreja representa Ló, tá? Mas vamos dar continuidade, ó. Enquanto ela termina essa cena terrível. Eu não gosto nem de ver isso aí. Elas duas vão dormir. Enquanto elas dormem, aparece o olho que todo vê. Mais uma vez, fazendo referência a um anticristo. Agora observe que são três olhos aí, né? Representando a trindade satânica. Representando o próprio diabo, Satanás. Representando o falso profeta. E representando o anticristo, tá? E ele fica só de olho. Observando o quê? Essa cena aí, ó. Mulher com mulher. E homem com homem. Exatamente. Olha aí. As duas deitadas ali na cama, certo? E em seguida começa um ritual muito pesado, pessoal. Esse ritual parecendo um inferno. E está ali nas margens do olho que tudo vê, né? Olha aí. Eles fazendo uns rituais satânicos mesmo, certo? E termina ali Madonna se envolvendo naquele lamaçal de pecado. Eu já tive um sonho com isso, tá? Sonhei uma voz dizendo, corre que o zoológico está se fechando. E minha esposa corria. Eu olhava para... Eu estava no monte, eu olhava para baixo. Eu via o povo mesmo assim, no lamaçal de pecado, numa lagoa. Certo? Mesmo assim como a Madonna está com esses caras aí. Com esses caras, não. Com esses andrógenos, né? Porque tem homem que é, na realidade, uma mulher. E tem mulher que, na realidade, é um homem, né? Não sabe quem é quem. A confusão das mentes através das ideologias. E você vê aí, certo? O olho de Horus, né? O olho de Horus, mais uma vez, fazendo referência ao anticristo, ao falso profeta e a Satanás. Terrível show. E se você for observar, tem mulheres, né? Que estão sem a roupa de cima, mostrando os seios, né? Olha que terrível. A Madonna pode, né? Se for qualquer brasileiro, é capaz de ser processado e preso. Mas a Madonna pode. E o governo pagou. O governo financiou isso aí. Olha que absurdo. O governo financiou isso aí, tá? Olha aí, pessoal. Que absurdo, né? Está parecendo o inferno. Eu tenho mais takes aqui para mostrar para vocês. Nessa cena aqui, pessoal. Ela dá um beijo na boca de uma mulher. E você vê aí que essa mulher, ela está com a parte de cima descoberta. Olha aí que absurdo, né? Olha aí. O povo acha que isso é arte. Quem está dormindo acha que é arte, né, pessoal? Mas vamos dar continuidade, ó. Agora aqui tem a participação da Anitta, né? E mais uma vez, elas fazem referência, né? Ao... As coisas iníquas. As coisas baixas. Para não falar porno. Você sabe, né? O que eu estou falando aqui. Grafia, né? Olha aí, ó. Absurdo. Esses takes aí que eu estou mostrando a vocês. Quero mostrar agora o take final, né? Outro ritual macabro, né? Que ela faz em seu show, né? Aqui ela mostra a pombagira, né? Entidades satânicas, entidades do inferno. Olha aí. Tudo bem feito, tudo bem preparado, tudo orquestrado. Foi gasto milhões e milhões com coreografia. Foi gasto anos e anos para se preparar para fazer tudo aí, tudo perfeito para Satanás. Enquanto os filhos da luz, os crentes, querem fazer de qualquer jeito para Jesus. Querem pregar de qualquer jeito. Querem louvar de qualquer jeito. É cada crente que louva feio. Aí a desculpa é, né? Deus aceita o seu louvor do jeito que você é. Enquanto para Satanás o povo dá tudo, entrega tudo. Entrega até a própria vida para oferecer o melhor para Satanás. Eu trago esse vídeo aqui, pessoal, para você acordar. Para você acordar. E fazer as coisas perfeitas para o Senhor Jesus. Então veja que essa mulher, ela é a mãe das abominações. A Bíblia fala de Babilônia. Eu posso dizer que a Madonna é a Babilônia nos dias atuais. Anitta é discípula dela. Rihanna é discípula dela. Lady Gaga é discípula dela. Beyoncé é discípula dela. Então veja, né? Para assistir esses shows satânicos, é milhões de pessoas. Enquanto a luz, quando a gente prega, é duas, três pessoas. É, meus amados irmãos, a condenação é justamente esta. Porque os filhos, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meus amados irmãos, deixa a tua opinião nos comentários. Jesus está voltando. Deixa a tua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.